Você deveria saber que nós íamos voltar. Achou que tinha salvado sua realidadezinha? Mas você só a preparou pra nós. Então vá, reúna o que sobrou do seu exército, prepare suas defesas, mas saiba que quando acabarmos, nada restará. Bom, galera, eu vou fazer a compra aqui do passe de batalha completo da temporada. Eu tenho acho que 14 mil V-Bucks, deve dar pra comprar boa parte do passe, tá? E galera, um detalhe, no final desse vídeo eu vou enviar um passe de batalha de presente pra alguém da minha lista de amigos, tá bom? Lembrando que vocês que curtem os vídeos do canal e comentam o seu nick, eu vou enviar um passe por dia de presente pra alguém escolhido aleatoriamente, tá bom? Então no fim do vídeo eu vou estar presenteando a primeira pessoa sortuda dessa temporada e considere usar o código Insider oficial na loja de itens do jogo. Lembrando, se você já tiver o passe, eu envio uma skin de presente, tá bom? Brigadão e vamos começar. Vamos ver aqui. Eu vou tentar resgatar tudo. Até a página 10. Vamos ver se eu vou conseguir. Isso vai me custar 500 estrelas de batalha e eu vou comprar níveis. Eu posso comprar 99 níveis com o que eu tenho, que no caso é zerar o passe de batalha por 12.950 V-Bucks. Então eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos ver tudo que eu ganho do passe de batalha. Comprei 495 estrelas de batalha. E agora eu posso resgatar tudo isso daqui. Standart, spray, envelopamento, V-Bucks. Esse peixoto aqui é customizável. Esse glider aqui é muito legal. Skins legais do passe. Essa skin da Charlotte tem muito estilo bacana. O unicórnio tava muito melhor na tela do passe, mas... É aquilo, né? Sempre tem uma skin zoada no meio da história. Essa skin aqui também é muito legal. Lembra bastante o chapeuzinho. Venom. Vamos lá. Vou resgatar então todas as recompensas do passe de batalha. Pronto. Tudo resgatado. Todo o passe de batalha zerado. Tela de carregamento. V-Bucks. Envelopamento. Picareta. Spray. Glider. Tudo 100% zerado. Charlotte desbloqueada. Core desbloqueada. Esteban Crinabella. O nome dele é legal. Estilo pre-core. Estilo pre-steban Crinabella. Vamos lá que eu quero ver o Venom. Essa mochila aqui é muito legal. Tecno mochila. Torin. Ah, chimpansi. Olha, não achei tão zoado quanto o unicórnio. Essa skin aqui é legal. Essa é uma skin muito legal. Essa capa dela me lembra uma barata, na verdade. Se fosse marrom seria uma barata. E o Venom, liberadíssimo. Lembrando que nessa temporada também a gente tem uma skin secreta, que no caso é a skin feminina do cubo Kevin. Deixa eu equipar, vou equipar a mochila também, vou equipar o glider, vou equipar o rastro. Esse também. Passe de batalha 100% zerado, galera. Deu pra pegar tudo com os V-Bucks que eu tinha. E agora, nesse passe de batalha aqui. Lembrando que você também tem direito a recompensa grátis mesmo sem comprar o passe, tá? Você ganha 5 estrelas de batalha e você pode pegar uma das recompensas aqui do cantinho. Estandarte, mochila ou spray. Grátis, no caso, né? É o Peixotum. É a mesma coisa que a skin quimera da última temporada. Só que ao invés de artefato a gente vai ter que encontrar latas de tinta espalhadas pelo mapa do jogo durante as semanas. E com isso a gente vai liberar estilos como esses daqui que vocês estão vendo. Todas as skins que você tem e até skins que você não tem, você vai pegar o estilo dele e utilizar nesse Peixoto. Isso é muito legal. Por exemplo, aqui você vai poder pegar 21 estilos. Não são todas as skins do passe, não. São algumas skins que você pode pegar e fazer nesse estilo aqui, o que é muito legal. E tem Renegade Raider também. Isso é muito bacana. E também tem aqui umas recompensas que são tintas, eu acho. Ou estilos diferentes. Basicamente, funciona igual as quimeras da temporada anterior, só que dessa vez você pega tinta e não artefato. Estilos extras. Olha só. Só que agora eu acho que eu não consigo... É, os estilos eu não consigo comprar. Os estilos eu preciso jogar pra desbloquear. Mas vai ser fácil, basicamente. Tem muito estilo legal pra todas as skins. Muito estilo legal mesmo. E as recompensas extras aqui que possivelmente são relacionadas àquela skin do Cubo Feminino, né? Clube Fortnite. Ah, que skin secreta, na verdade. Ela tem a página própria. Duas recompensas. Não mostra pra gente que é o Superman, igual na última, todo mundo sabia que era o Superman. Mas a gente imagina, né? Que seja a versão do Cubo Feminino que apareceu ali no início do trailer da temporada. Então é isso aí, vestiário. E eu já vou presentear o primeiro passe de batalha, né? Porque promessa é dívida, galera. Pra vocês que me apoiam na loja aí e comentaram e tudo mais. Não precisa me apoiar na loja pra isso. Basta comentar nos comentários dos meus vídeos, né? O seu nick, eu adicionei uma galera. Tô adicionando mais. E a cada dia eu vou enviar um passe de presente, tá bom? Então, é isso daí. Deixa eu já enviar o passe aqui. Olha, tem gente que já comprou aqui, hein? Vamos ver. Vou escolher aqui alguém aleatoriamente. Replay. Vou enviar o passe de batalha pro Rick Play, galera. Vou pular aqui essa parte no vídeo pra vocês, afinal. Vou fazer aqui o pagamento. Rick Play, então, foi o primeiro dos comentários a ganhar o passe de batalha. Bom, galera, lembrando então, se você gosta do meu trabalho, considere usar o código Insider oficial na loja de itens do jogo. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.